Carol Kunká mandou tipo na lata, mas obviamente que não deixando aquele sabor que a gente gosta do próprio deboche de Carol Kunká, mandando ali um recadinho pra dona Cariúcha, né? E a matéria foi, a fonte foi do Lucas Cardoso, que é do repórter do Inoff, inclusive. Lucas, um beijão pra você, viu, querido? E ele foi lá e simplesmente colocou tudo o que Carol Kunká disse e mandou, inclusive, pra dona Cariúcha. Vamos lá, olha. Carol Kunká dá conselho afrontoso após ser comparada à Cariúcha. Carol Kunká decidiu usar as redes sociais nesta quinta-feira para reagir às comparações com a participante Cariúcha, que nos últimos dias vem gerando polêmica com sua participação no confinamento da 15ª temporada de A Fazenda 15. A rapper, inclusive, chegou a dar um conselho afrontoso à influenciadora.